Uh, será que essa aqui é a porta de saída? Pô, Amine, não abre essa porta. Abri! Agora eu vou entrar dentro dessa porta. Peraí. Ui! Não, Pô, Amine, vou ir atrás de você. Ai, bati a cabeça. Eu também vou entrar. Eu também vou entrar. Esperem por mim. Ai, será que é melhor eu entrar ou eu não entro? Ah, vou entrar. Ui! Eu também vou entrar. Ui! Ai! O que é que eu estou ali na frente? Vixe, ô, Pô, Amine, é você. Vê seu Skibid. Vocês vão morrer. Skibid. Dom, dom, dom. Sai daqui, pô, amine Skibid. Skibid, 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 Skibid. Você vai morrer. A Ana é, toma. Vou dar descarga. Vou dar descarga. Vixe, nesse mundo aqui, eu acho que esse mundo aqui é dos Skibid, Toys e Circo Digital. Dá pra perceber porque eles têm a aparência da gente. Tem a aparência da gente, de todos nós. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vocês vão morrer. O que que é isso? Eu sou o Skibid, Kinger. E vocês vão morrer. Piu! Ah, você tem sorte que eu tinha uma vacina de regeneração. Pronto. Se levanta. Levanta, vai. Ai, será que vai dar certo eu jogar o Kinger no Skibid, Toys para apertar a descarga e ele morreu? O que que é isso? Eu ainda estou vivo. Então, se eu estou vivo ainda, meu corpo ainda vai estar vivo. Vocês agora vão morrer. O meu corpo ainda está vivo. Vixe, agora ferrou. Ah, quem poderá nos defender? Eu! Ah, grata, câmera, amém! A minha versão desse mundo. Que que é isso? Toma! Toma, High Razer! Agora, vou te finalizar. Morre. Eu vou dar o fora daqui. Então, vocês estão bem? Tem algum ferido? Teve algum ferido aqui? Sim. Kain e Gengel e Kinger. Sei que o Gengel não vai dar para ressuscitar porque ele foi explodido. Mas a Gengel dá, né? Sim, mesmo ela tendo sido explodida, dá para ressuscitar. E o Kain também. Ui, vamos na minha base. Ui, ui, vamos nessa! Então, ele vai ficar bem? Sim. Ele vai ficar bem. Mas, teve algumas partes dele que foram arrancadas, então eu tinha que transformar ele nesse robôzão aqui, ó. Nesse robô aqui. Algumas partes dele são de robô. Sim, são de robô. Então, são de robô? Cara, ele vai ser muito poderoso, né? Sim, ele vai ser o líder de vocês, João. E ele vai ser o mais forte daqui. Tá, só eu aplicar essa vacina nele e... Ai, o que que houve? Deu certo! Ai, o que que houve? Pera, agora eu tenho uma pergunta. A gente está seguro aqui? Sim, a gente está seguro aqui. Ai, eu posso testar minha arma? Não testa não! Ai, eu acho que os quebidos agora vão vir. Cara, a gente ia tirar daí pra você fazer testes, mas não, você fez isso. Eita, desculpa. Agora vai acontecer o quê? Talvez agora vai ter uma chance dos quebidos escutarem... Tiverem escutado esse barulho e a gente agora tá ferrado. Se eles escutarem, a gente tá ferrado. Eita! 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 Eu consigo voar! Eu consigo voar! Ai, eu consigo voar. Aham, eu te dei um jetpack e uma arma. Tá bom? Ok. Então eu vou ter que treinar um pouquinho o batalhão contra os skibidos? Sim. Você até falou errado. Falou skibidos. É skibidos. Ah, tá bom. Falei errado mesmo. Tá. Os skibidos devem vir a qualquer momento. Já que você deu um tiro, né? Pera, que barulho é esse? Skibidos... Dois... Eu vou explodir esse portão aqui. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Vamos invadir! Primeiro os pequenos! Primeiro os pequenos! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Vamos nessa! Agora vamos nessa Porque a gente somos médios E a gente pode ir atrás dos pequenos Ah não, os skibs chegaram Não tem problema Podem ficar aqui porque Eu vou enfrentar eles E eu vou aproveitar para treinar Um pouquinho E já tem um skib de vindo E às vezes você vai morrer Não se eu matar vocês primeiro Vem cá Morrer Vamos atacar Vocês quebraram a parede desse lugar Toma Você quebrou sempre ele Não existe Não Sempre deu a descarga Fui e morri Agora só falta você Porque você é o único pequeno daqui Que sobrou Eu vou dar o fora daqui Cheguei até Ficar sem palavras Vou dar o fora daqui Você não vai dar o fora daqui não Eu nunca vou poupar Poupar a vida dos skibs Toma Queime Agora quem vai ser os próximos Que vão morrer Cadê Cadê os skibs de toaletes médios Aqueles Que mataram Eu E o king Porque agora Vocês estão ferrados Cara No ataque que eu dei Ele morreu Skibiridon Morreu Ai não Estou saindo voando Agora cadê O grandão Cadê Cadê Ah uma versão da Gengel Morra Esse é o máximo seu Sim E você quer levar outro tiro Tá bom Cara isso nem me machuca Agora morra Morre Tá bom Agora tá ficando meio complicado Eu vou falar para a A A A Câmera E A Gengel Rádio É Vou falar para atualizar os outros Tchau Tchau Tchau